Estou ansioso Eu ainda lembro daqueles momentos de emoção que a gente viveu Fico imaginando seu sorriso lindo e os beijos seus Fico imaginando seu sorriso lindo e os beijos seus Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, meu coração se apaixonou Baila, bailarina, quero sentir o seu calor Baila, bailarina, só com você quero fazer amor Estou ansioso e não vejo a hora de vê-la chegar Passou tanto tempo se a gente se ver sob isso em te amar Eu ainda lembro daqueles momentos de emoção que a gente viveu Fico imaginando seu sorriso lindo e os beijos seus Fico imaginando seu sorriso lindo e os beijos seus Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, meu coração se apaixonou Baila, bailarina, quero sentir o seu calor Baila, bailarina, só com você quero fazer amor Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, meu coração se apaixonou Baila, bailarina, meu coração se apaixonou Baila, bailarina, quero sentir o seu calor Baila, bailarina, só com você quero fazer amor Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, seu jeito me cativou Baila, bailarina, seu jeito me cativou